E aí, tá bom? Tá bom? Doce? Pegar um chocolate na geladeira, tá ligado? Aquele chocolate de Tomasso, hein? E daí eu chacoalhei e a tampa tava aberta. Amarrou a camiseta na cabeça porque f***, né? É verdade. Agora sim, né? Finalmente. Foco em gel, né? Vai. Aendeu? Foi bom. Tô dando um rolezinho aí na pista. É muito da hora tá podendo voltar na skate também. Nóis, skateboard, cara. E aí? Obrigado. Principalmente se fosse mais iogurte, você não está certo. Perfeito. Ah, comprei. Cachaça, lógico. Gatornit. Pastelzinho. A gente veio aqui no Matheus Mariano buscar o equipamento, fazer o live amanhã. Acho que vai ser da hora, poder mandar um som aí. Faz tempo que eu não mexo com os Knobbs. A planta tá pegando sol. Primeira vez na vida dela. A gente acabou nem gravando ontem, a gente se empolgou montando as coisas e deixando tudo Certo pra live, que a gente acabou nem... mas o live foi muito legal, queria agradecer a todo mundo mesmo que a acompanhou, foi muito foda É sempre bom poder mandar um som pra galera assim, e tá aqui, é muito legal E agora é desmontar tudo, limpar aqui o escritório da Karol, devolver intacto Vamos acertar essa porra? Uma só né, pelo menos Será que tá zoando aí? Ah, eu sei nem amarrar mais parece Tchau 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 Tchau